Com a mão tudo. Não, 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 olha ele... O Gilbando. O Gilbando. Tudo bem, tudo bem. O mestre foi embora. Não, não vai não, três e meia. Quando ele falou eu vou embora, eu fiquei aqui, né? Vou aproveitar, vou... Não, não vai fazer isso, eu nunca fiz. Aí eu segui. Aí eu digo, meu irmão, você marcou duas horas, são três e meia. Não estou vendo, não estou vendo, não vai começar, aí eu me mandei. É! Já ia ficar. Já ia correr, não quero nem saber. O Gilbando é candidato. É candidato. É o mesmo. Candidato. Candidato. Aí... Né? Você me pode chegar no centro da audiência. Nesse centro da audiência. Nesse centro da audiência. É, sou matemático, lá na baritinha, só um pouquinho. Vou ligar no meu rosto. Não, mas como eu fui candidato, eu falei, não, não. É, não vou ligar no meu rosto. Eu não vou ligar para mim, eu vou ligar para você. Você quer para ligar 100 pessoas? Eu vou ligar para você. Cadê ele? O Gregorio? Não, mas como eu vou, tá... É porque, eu sou só para... Não, não. Não, não... Ele foi para mim, eu vou ligar para você. Mas ele está em campanha. Está em campanha, tá? Ele foi falar contigo, por mim? Foi, ele foi falar comigo, foi lá para 100 pessoas. Cadê a grana aí, não. Não entende... Mas aí, aconteceu... É, mas eu vejo a chamada de você. Ele foi perguntar, ele foi me cantar lá na sua casa. Na sua casa? É. Por que você quer ser deputado? Pode. Eu... Quero me dar bem. Por que ele está falando que ele queria ser, não? E tem obrigação? Ele não sabe. Ele ama Fabeco. Ama... Fabeco. Sabe de nada. Mas você sabe que lá na... Você estava falando, você sabe que lá na... Lá no Beijinho, sabe? Lá no... Nesse encontro que você fala... Tinha três irmãos, sabe? Obrigado, meu irmão. Três irmãos assim... Dois irmãos e uma irmã, sabe? Obrigado. Estranha, né, João? Mas, rapaz, os três dobraram. Eu não sei. O que é? 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 Sabe o que é meu, por acaso? Alguém é o cara da capoeira. Não sei o que, coisa. Eu falava assim, não vou perder o meu tempo com você, não estou indo embora. Eu vou ter uma polêmica aqui, aí. Ah, não é. Mas eu falei, eu e a gata. Aí, quando me desculpa, aquele negócio todo, papapá. Então, tem umas histórias assim na capoeira, eu estava na busca de São Paulo. Olha o outro. Eu estou debaixinho no meu caso, eu busava. Embaixinho, se eu chego assim, estou assim. Nem ela, nem eu. Nem ela aqui, eu estou ligado aqui. Eu não vou dar minha causadia para ela, não. Você é aluno de Bimba? Foi bom dia aqui, né? Eu estava sonhando, né? Pois não, eu não fui aluno de Bimba. Não é? Me falaram aí que você é aluno de Bimba? Eu fui aluno do senhor, doutor S. Bimba. Ah, não é a mesma coisa? Eu digo, não. Você não é a ponta, eu digo, agora é um doutor. Não é um escalo, né? Não, não. Aí eu falei assim, é a mesma coisa. Eu digo, olha, você marca um ponta com Zé Maria. Quando tu chega lá... Viu, Pelotas? Eu falei, olha, você marca um ponta com Zé Maria. Quando tu chega lá, a ponta Maria trouxe ela. Ela falou, epa! Você não é a mesma coisa. Aí você está querendo lá? Eu falei, é o da capoeira. Aí eu expliquei para ela. Aí começou a roda de bola, a roda da oficina lá. Aí eu falei, olha, você não entendeu quando ela passou? Começou. Aí você gravava e falou assim, respeite? Não, não. Não, não. Bota na era. Não, não. Você sabia no interno do mestre Pastinha quem foi que perdeu o nome? Não. O soldamento não. Quando ele morava num quartet dele, quem é que enviou ele? É soldamento não. Então, essa briga, essa confusão, de repente você não conhece a história, porque, antes de tudo, o catorista é o homem, né? E o Itapuã, por exemplo, é um dos camaradas que ajudou muito os catoristas, é, 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 é... É, 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 é... É, 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 é Eu tinha uma aluna, eu tinha uma aluna, um metro e noventa, sarada, e eu, eu tava aqui, mas ela ficava assim, quando eu, né, cantava alguma coisa, eu não me parava, eu ia pro boteco com ela, ela me abraça, né, como que abraça? Abraçar as coisas. Eu vou para a Bahia, para recém, né? Aí eu vou... Não, eu vou para lá, eu, né? Você sabe onde é essa? Aqui, na 158. Aqui? É. Aliás, é na casa dele, que é a cidade? É, tinha as suas desobelas nisso. Aí, vamos ver. Pode chegar na rodovia, eu acho que não sei. Eu não sou alguém? Eu não trouxe muito dinheiro. Posso ficar? Eu não sou alguém. Só. Menino? 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 Passei 25 dias. Tranceu o sossego. Ele se controla pela fé. Seu aqui? Pela dada, porra, eles parecem. Não, por mim. Aí você falou, a gente começou a pensar sobre o professor Armando, a mãe. Ela falou assim, e aí o mestre assumiu, do ano, estava em... Aí, aí, porque... Inclusive, a tua amiga, que me perguntou com nada, a tua salvadora, o ministro passou 25 dias, que eu estava no rádio, no mesmo hotel. E aí? O dinheiro é assim, mãe. Ele é da onde, hein? Salva as outras. Não é, salva a tua saudade, bicha, a nossa... Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Mas é a questão de você, dentro da capoeira, vinte e três horas. Não é. Seu aqui é mesmo. Seu aqui é a história que eu atingiu hoje. Eu tô lá no meio do meu, hein. Aí, teve um evento aqui... Mas não é que o senhor, a filha, tem serviço também. Não, não é. Tem gente de seguro, não é, não é. A sua... Aí, o lado... Mas só pra baixo ar. Seu aqui, o senhor, 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 o senhor... Não, o senhor, 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 o senhor. Você sabe que a gente chega nos lugares. Eu cheguei na verdade, cara de São Paulo. A gente tem que pisar macio. Aí, de repente, a gente tem que ficar com dois meses. Isso, como é que isso é sete anos? Isso, como é que isso é sete anos? Isso, sim. Aí, tem que ser, fazer um dia. Não, não, sim. Tá, assim, todo maradinho. Mas cadê o outro? Você trouxe o outro? Tá, assim, todo maradinho. Puxei pra lá com o dedo. Você tá abraçado, né? Aí, a gente tá desgredindo. Aqui, o Ricardo, aqui na Batinha, ele faz aqui dois, mas foi... Ele acompanhou muito o cidadão. Peixinho, treino do camarada, só podia passar de pata, quando chutasse esquerda e direita, tá, pata a rosa, não sei quem. Ele conhece a história. Então, eu joguei, você joga e sai pra ver, né? E o cara sai também. Aí, tudo bem, agora, eu tô lá, né? Prejudicado, aconteceu. Seis horas da manhã, eu tô lá, assim. Aí, tudo bem, mais. Eu tô lá, quando terminou o trecho. Ele falou, gente, ó, por exemplo, a capoeira, o equidô com o equidô, legal. Eu quero ver o equidô com a capoeira. Vem aqui. Venha, mas vem, vem. Sai, né? De novo. Aí, eu... Aí, eu... Aí, eu tô lá, 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 eu tô lá. Aí, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. O que é isso? O que é isso? Acho que é uma parte de qualidade. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim. Eu falei que você não ia ligar para mim.